Música Bem-vindos a mais Chapa do Presto E no programa de hoje, para inaugurar a quarta temporada do programa Desses programas de domingo Que eu faço a cada 15 dias Nada melhor para começar o ano do que falar sobre o quadrinho nacional Novamente, eu comprei um monte na Comic Con Como vocês viram na comunidade do Chapa do Presto Como no Tapioca Mecânica Que eu cheguei a postar foto Cheguei a falar também nos vídeos Então tem bastante coisa E por isso vamos pegar algumas dessas histórias Ler e dar uma breve análise Eu peguei um tema Tentei ser temático para fazer a seleção Então peguei alguma coisa de Western Ou de ação e ficção científica Que tem alguns elementos Alguns elementos em comum Então, como eu quero começar Essas aqui são as revistas Eu peguei só os álbuns maiores Naquele formato Magazine E para começar Vamos falar de Barry West mesmo Com o Abutris do Júlio Magá E o Eduardo Ventilho Bem Para começar Essa é uma É uma história que se passa No final do século XIX E é Nela a gente vai Acompanhar duas Duas narrativas basicamente Uma de quatro Quatro bandidos Que Tentam assaltar um banco Mas são meio frustrados E a partir desse assalto Eles são Eles começam a ser Seguidos por Abutris E na segunda parte Da revista Embora seja a mesma história Seja uma continuidade A gente tem Uma O histórico De um personagem Que não é nenhum dos quatro A história A trajetória Desse personagem E sua ligação também Com o pássaro É uma história É um encadernado interessante Acho que para quem gosta De Bel-Oeste Ele é Ele é legal Mas Ele é meio Eu acho a narrativa dele Meio quebrada Assim Essa primeira metade Como eu disse Onde você Onde a gente acompanha Esses bandidos O Cada página Meio que Parece que se encerra Nela mesmo E Embora tenha uma continuidade Óbvia Que venha depois Como se fossem Tiras de quadrinhos Que saem Semanalmente Diariamente No No jornal E depois Elas são copiladas Todas num Num volume só E aí parece Que tem alguns Vazios Meio estranhos Eu tive essa Essa impressão A segunda metade Da história Ela Transcorre de maneira Bem mais fluida Ela tem Eu não senti Eu não senti Eu não senti Falta de continuidade Entre uma página E outra E eu acho que a história Pra mim Ela se desenvolveu Ela se desenvolveu Bem melhor Os desenhos Em geral Os desenhos Em geral Eles são muito bons Eles remetem sim Ao Velho Oeste As revistas tradicionais Que a gente conhece De Faroeste Aqui um pouco Principalmente Por causa dos cenários Indumentárias Elas são bem Elas são bem Retratadas Mas o que me incomodou Na parte dos desenhos Na colorização É uma obra Em branco e preto Essencialmente Em branco e preto Mas Ela Na verdade Ela é Ela simula Um branco e preto Com tons de cinza Esse Espectro De cinza Que o Ventilho usa Pra arte dele Parece muito Não parece muito natural E aí fica tudo Meio embaçado O alto contraste Que é típico Nos quadrinhos De Faroeste Eles Eles perderam bastante Com essa Com essa tentativa De trabalhar com As nuances de cinza E E não sei Isso Me incomodou Bastante Eu acho que seria Muito mais interessante Eu gostaria muito mais De ver Uma arte mais limpa Aqui no Making of Atrás Mostrando o arco Do Eduardo Ventilho É A história Tá muito mais Bonita Tá muito mais Mais limpa É um traço Só com lápis Todo o volume Dos personagens Eles são Produzidos Com esse Com técnicas De lápis Simplesmente Não Colocando Essas Esse Esse borrado E até a parte Borrada Quando feita De forma Mecânica O efeito Produzido É simplesmente O efeito Do pó Do lápis Como dá pra ver Nessa Nessa cena Por exemplo Eu achei Eu acho que Ficaria muito mais interessante Não precisa Dessas nuances De De cinza Que estão No Ao longo De todo O encadernado Esse traço Limpo Ou Simplesmente Um traço sujo Mas um traço sujo Natural Feito diretamente Do lápis Era o essencial Pra essa Pra essa história Ficar muito melhor Assim Pelo menos visualmente A parte narrativa É aquilo Eu acho que faltou Nessa primeira parte Uma ligação Entre um Entre uma página E outra Como se pulasse Alguns quadros Enfim A Boutris Do Júlio Magá E do Ardo Ventilio É uma história De faroeste Que tem um potencial Bem legal Mas me incomodou Principalmente Nesses Lances Narrativos E nessa Arte Nessa Colorização Que me soou Artificial Bem Em seguida A gente vai pra Jim Fury Do Felipe Watanabe Matheus Lopes Essa por sua vez Foi uma história Que eu gostei Bastante Ele é Ele é uma ficção Científica Mundo pós-apocalíptico Mas tem Mas tem Tem suas doses Têm suas doses de faroeste Quarta-feira Quarta-feira E foi bem legal Conhecer a arte dele Ele faz a colorização Da história E o Matheus Lopes Tanto o Matheus Lopes Quanto o Felipe O Watanabe Eles já trabalham Pro mercado externo Eles têm trabalhos No Marvel DC E Made E outras editoras E ver uma história Feita De forma independente É muito legal Eu tive que comprar Foi com o Matheus Lopes Que eu comprei Aquele encadernado Do Liga da Justiça Verso Esquadrão Suicida Porque ele faz as cores De uma das edições Bem Nessa história Como eu disse A gente está num mundo Pós-apocalíptico Que em determinado momento Num futuro próximo Os demônios Brotaram da terra E começaram A Matar geral Basicamente Essa é a história Aí nesse cenário Obviamente Existem os humanos Sobreviventes Os humanos subjugados E parte dessa Da forma de subjugar Os humanos A gente tem Os Mais do que Tradicionais Nesse tipo De cenário Coliseus Onde algum Herói Humano Acaba Enfrentando Os seus Algoses No caso O Jim É esse herói Que vai enfrentar Vários tipos De demônios E acaba sempre E acaba sempre Sempre sobrevivendo Esse é o início Da história Simplesmente Para Para pontuar Esse novo universo Que o Felipe E o Matheus Agora vão Vão produzir Pelo menos Eles me falaram Que eles A ideia É eles produzirem Anualmente Um encadernado novo Explorando melhor Esse Esse cenário E a partir Dessa breve Introdução Que a gente tem É uma Introdução Pequena Mas Que dá Para Que fornece Todos os elementos Necessários Para entender O universo A história Ela acaba Nesse pequeno encadernado Se desenvolvendo Assim De forma Bem gradual E sem atropelo O Quais os caminhos Que o Que os dois autores Querem seguir Então mais uma cena Bem legal Tipo De início A gente só tem Essa origem A criação Da ambientação Do cenário E nessa primeira Edição Eu acho que Eles conseguem Mostrar muito bem Essa Esse novo universo Que os dois autores Estão criando Não disse O Felipe Watanabe E o Matheus Lopes O argumento Da história É dos dois Mas o O desenhista E o roteirista É o Felipe Enquanto o Matheus Lopes Fica com as cores E Esse trabalho Conjunto Conseguiu produzir Uma história Bem Bem interessante Os desenhos São bons Eu gostei bastante Eu acho que a cor Ela está muito Baseada nesse Nessa palheta Mais terrosa Até que Remete muito A um universo Pós-apocalíptico De destruição Mas também Remete Como eu disse Ao próprio Ao próprio Western E Ela amplia Meio que amplia Essa sensação De aridez Que o planeta Está passando Bem Agora é esperar Pela continuação Da história Espero que No final desse ano Na Comic Con De 2018 Eles lançam O Jim 2 O segundo volume Agora Depois De viajar Para dois mundos Apocalípticos Vamos para um Terceiro Pós-apocalíptico Que é o Aves de Rapina Era das Rapinas A primeira lei É do Alexandre Dalgalo Ele que Já Trouxe uma revista Junto com uma equipe Sobre Um grupo No futuro Que viaja De planeta em planeta Catando Buxiganga Aqui Numa história Também independente Mas Só do Alexandre Ele apresenta Um início Outro início De universo Que ele pretende Dar continuidade De um mundo Onde Os robôs Eles evoluíram De forma Muito Eles foram evoluindo De forma gradual Mas Atingiram um nível De desenvolvimento Muito grande Entraram em guerra Com os humanos Dessa guerra Surgiram poucos Sobreviventes humanos Os próprios robôs Eles se Eles se isolaram E desapareceram Do planeta Aparentemente E no meio Desse vácuo De Poder evolutivo Outros seres Se transformaram Que são As rapinas Que na verdade Mais parecem Dinossauros O Alexandre Dalgalo Aqui Um pouco Desses Dinossauros Atacando O Alexandre Dalgalo Tem uma Um traço Mais voltado Para o mangá Um traço Limpo Sem Embora ele use Esses tons De cinza Ele trabalha Com um espectro Muito maior Do branco Ao preto E o cinza Vai simplesmente Criar Essa sensação De luminosidade Essa tentativa De desprender A figura Do fundo Ele faz De uma forma Bastante satisfatória Com Uma Uma narrativa Bem Bem ágil De perseguição Essencialmente A gente tem Só uma perseguição Entre Esses Dois cientistas Que Sobreviveram Ao ataque Ao ataque Das rapinas Até que Eles encontram Um robô Que vai ajudar Ou Os restos De um robô Que vai ajudar Na sobrevivência Deles É o início Da história Eu acho Que ele tem Um bom Desenvolvimento Pontua Bem legal Esse universo Que o Dalgalo Quer Apresentar Nas próximas Ou desenvolver Nas próximas Edições E Acho que O que mais Chama atenção Além dessas Referências óbvias Tanto ao Asimov A primeira lei Que ela é Até falada Durante a história Quanto O Parque dos Dinossauros São Referências Óbvias E nominais O Alexandre No final Quando ele faz Seu making of Ele fala Que essas são As grandes influências Para fazer Essa História Eu vejo Uma influência Talvez Não direta Ou pelo menos Sem que o Alexandre Tenha se dado conta Num primeiro momento A Esse espírito Aventuresco De Star Wars Aqui a gente tem Uma história Pós-apocalíptica O mundo está Se destruindo A humanidade Está quase morta Mas existe Um espírito De aventura E de Esperança Do que pode Se desenvolver Para o futuro E outro elemento E outro elemento Mais narrativo Que lembra muito Star Wars É esse início Essa introdução Que parece o letreiro Dos filmes de Guerra Nas Estrelas E desde a primeira Leitura Me remeteu a isso Eu achei isso Bem legal Nostáldico Mas bem Bem legal Bem É uma revista Que mostrou só os primeiros passos Desse novo mundo E tem bastante Para Para se desenvolver Acho que Vale a pena Procurar e ir atrás Em seguida Vamos para Never Die Club Do Marcelo Fontana Tony Silas E Paulo Torrino Essa revista Eu cheguei a ler O início dela Em PDF Um pouquinho antes Da Comic Con Que eu Só fui pegar ela Na Na Comic Con Porque eu já tinha comprado Pelo Catarse E eu já tinha gostado Bastante Eu já Cheguei a Mencionar No ano passado Agora Depois de Terminar de ler Eu posso dizer Que eu gostei bastante Mais um início De universo Eu acho que Os autores Brasileiros Agora estão explorando Essa Ao invés de trazer Histórias fechadas Embora muitas revistas São histórias fechadas Ainda Obviamente Mas Os autores brasileiros Estão explorando Cada vez mais As sagas E histórias Com continuidade Então Esse é o primeiro volume Que a gente conhece Sobre os Um grupo de imortais Que tenta sobreviver Num planeta Num planeta Terra contemporânea Como se esses imortais Sempre existissem No nosso planeta E eles lutam Contra uma ordem Religiosa Que quer destruir Essas mesmas Essas mesmas pessoas É uma história Que vai jurar Vai ficar em torno Desse grupo Um pouco Um pouco da arte Eu acho que por trabalhar Com essa coisa Da imortalidade Uma das principais Um dos principais temas Que acabam sendo Mencionados É o lance Dessa efeminidade Da vida E das coisas Tipo Os imortais Por não morrerem E sim A redundância Ela serve Ao que eu quero falar As pessoas acabam perdendo O valor Das próprias ações Que elas tomam No decorrer Da sobrevida Que acaba acontecendo A imortalidade Aqui ela é trabalhada Não só como Uma benção Mas muitos deles Encaram até como Uma maldição De simplesmente Não poder morrer Bem A história Viaja entre Diferentes Diferentes épocas E diferentes países Tentando pontuar De forma bem interessante O quem são Esses imortais Quem é esse grupo Que está atrás deles Sem revelar demais Mas Simplesmente Chamando a atenção Do leitor Para Despertar a curiosidade Para que ele continue Lendo Essa história Em Edições futuras A colorização Acho que é uma das coisas Que mais chama atenção Ela é bastante solta Em alguns momentos Você vê Ela até Se mesclando Com outras Com outras cores Fora Fora das linhas De definição Dos personagens Ou dos Ou do cenário E essa transição Não homogênea Acaba dando Um certo Realismo E dinamismo Para o desenho Outra coisa Que amplia Esse dinamismo E torna a história Bem ágil Bem rápida De se ler Rápida Não por ser pequena Mas por ser envolvente É a narrativa gráfica Ela é construída Assim Através de vários Enquadramentos Bem variados E mesmo Nos momentos De diálogo Que poderiam ser Considerados Respiros Para Para essa trama Frenética Ela Ela não para Então você continua No Na rapidez Na agilidade Mesmo em momentos De conversa Bem A história Ela sofre Influência Clara Dos quadrinhos Norte-americanos Tanto no traço Quanto nessa narrativa Na forma de desenvolver A narrativa E na Na própria trama Que me lembra muito Esses enredos Sci-fi Contemporâneos Que a gente Encontra Nas histórias Mais recentes Tanto da Vertigo Quanto da Emende É outra história Que eu quero Continuar a ler Espero que esse ano Saia o próximo Encadernado E o clube Dos Dos que nunca morrem Se desenvolva Para fechar O O O vídeo Eu quero falar sobre Magda Do Rafa Campos Rocha Esse aqui não é Um quadrinho independente Na verdade foi publicado Pela Quadrinhos na companhia Em 2016 E é uma história Bem interessante também Sci-fi Futuro pós-apocalíptico Se passa no Brasil Numa época Onde Ocorreu uma infestação Num laboratório Depois de um Um laboratório do Rio de Janeiro Eles encontraram Um objeto alienígena Foram pesquisar E isso desencadeou Uma infestação Bizarra Que transformou as pessoas Num tipo de zumbis Meio que Alguma As pessoas infectadas Elas se transformam Em seres Acéfalos Comedores de carne E sugadores de sangue Não são zumbis Como a gente conhece Mas O paralelo É bem aceitável E na história A gente vai acompanhar A Magda É uma dessas Dessas infectadas Que na verdade Sofreu Uma mutação Ela começou A A fazer uma parceria Até uma parceria Simbiótica Com um ser alienígena Meio inseto Meio robótico Que é Uma Em poucas palavras É uma barata É O traço Todo É Poluído Sujo Em Poucos tons de cinza Mas principalmente No alto contraste Do branco e do preto Lembra muito Desenho underground Mas ele Também É uma forma De De dar agilidade A trama Que muitas vezes Não se prende Aos enquadramentos Que eles são vazados Para um lado Ou para o outro As linhas Divisórias De quadro Elas Muitas vezes Não existem Ou são trabalhadas De forma De forma independente Até para dar uma Uma característica Uma identidade Diferente A A história Mas o mais legal Da trama É justamente Esse Esse diálogo De enredo surreal Onde a Magda Conversa Com o seu Ser simbiótico Que é uma barata Aqui acho que É uma das melhores Das mais Das mais Fáceis De visualizar E essa barata Que vive dentro Do corpo dela Mutou O corpo dela E de vez em quando Elas podem Trocar de corpo Seja De forma parcial Ou de forma Completa São Efeitos E o enredo Que Vem desde Do Surrealismo Do Moebius Até Elementos Que me lembram Muito Cronenberg Por causa Dessa coisa Visceral E um tanto Quanto Nojenta Bem Enfim É uma história Legal Acho que Esse aqui É um dos mais Fáceis De ir atrás Porque é da Quadrinhos Na companhia As outras Precisa entrar Em contato Com o autor Ou em alguma Loja Se procurar Eu sei que Muitas histórias Muitos dos Quadrinhos Independentes Também estão sendo Publicados Na Amazon Então Está cada vez Mais fácil Encontrar Essas Histórias Nacionais É questão De procurar E eu vou Deixar Tentar Deixar Linkado Alguma Alguma Coisa Que eu Encontrar Na descrição Do vídeo Esse foi o primeiro Vídeo Dessa série Da quarta Temporada Do Chapéu do Presto Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Facebook Do Chapéu do Presto E comentem aqui O que vocês acham Dessas revistas E de outras revistas Nacionais Aqui embaixo A gente vai conversando Então vou ficando por aqui E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos